Olá, seja bem-vindo ao canal Venho para esta triste notícia que chega morre uma grande atriz famosa aos 45 anos. Já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado. A atriz Annie Verschen faleceu de câncer, ela tinha 45 anos. Ela era mais conhecida por interpretar a agente do FBI René Walker na série 24 Horas, que foi um fenômeno. O marido de Verschen, Stephen Foo, divulgou uma declaração. Há um buraco cavernoso na alma desta família hoje, mas ela nos deixou as ferramentas para preenchê-lo. Ela encontrou maravilha no momento mais simples. Ela não precisava de música para dançar. Ela nos ensinou a não esperar que a aventura te encontre. Vá encontrá-lo. Está em toda parte. E vamos encontrá-lo, escreveu ele. Verschen também dublou tés no videogame The Last of Us. Neil Druckmann, diretor criativo da nova série da HBO Max, The Last of Us, baseada no jogo, fitou sobre a morte de Verschen. Acabei de saber que minha querida amiga, Annie Verschen, faleceu. Acabamos de perder um lindo artista e ser humano. Meu coração está despedaçado. Os pensamentos estão com seus entes queridos. Verschen aparecia regularmente em dramas de televisão durante a década de 2010. Retratando a rainha Borgen e Star Trek Picard em 2022, Verschen frequentemente compartilhava fotos de si mesma do set em traje completo, acompanhadas de mensagens de gratidão pelos artistas de maquiagem e próteses que a transformaram na vilã intergaláctica. O papel de Verschen em Star Trek Picard, que vai ao ar no Paramount+, está listado como um dos últimos créditos profissionais da atriz no IMDB. Enquanto eu dirigia nossos meninos, os verdadeiros amores de sua vida, pela estrada sinuosa e pela rua, ela gritava tchau. Até que estávamos fora do alcance da voz e no mundo. Ainda posso ouvi-lo tocando. Tchau, meu amigo. Eu amo vocês, pequena família. Uma grande atriz que acaba de nos deixar tão nova, só tinha 45 anos que ela descansa em paz. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.